Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego Motofilmo na voz pra mais um videozão Acompanha com a gente agora mais essa novidade que foi anunciado hoje mesmo Dia 24 de novembro, tô gravando esse vídeo exatamente na hora que eu descobri dessa notícia A Honda acaba de anunciar o retorno de uma nova Hornet É isso mesmo, uma nova Hornet depois de 2014 e agora em 2022 Vai estar sendo lançado uma nova Hornet, tá, mas calma Essa versão da Hornet, por enquanto, ela foi anunciada na Europa Tô aqui no site da Honda da Europa Mas já tem bastante informação já a respeito desse novo modelo Certo, mano? Então eu vou trazer pra vocês tudinho agora nesse vídeo Acompanha Acompanha A novidade número 1 é que é oficial Isso aqui não é uma montagem, não é nada É diretamente do site da Honda que eu tô vendo essa novidade O lado bom é que vai ter sim essa nova Hornet Mas por enquanto o lado ruim é que não é aqui no Brasil Mas eu já ouvi boatos que essa moto vai ser lançada aqui no ano de 2022 Ela vai estar sendo lançada agora lá na Europa E vai chegar aqui no Brasil também no ano de 2022 Esse vídeo que a Honda lançou é mais um esboço da moto E também pra trazer o impacto do nome Hornet de volta depois de alguns anos aí Foi uma moto que com certeza até hoje tem bastante fãs Bastante gente que gosta da Hornet até hoje Então só com esse nome e ter outra moto Um novo modelo já foi de grande impacto aí Já chama bastante atenção, certo rapaziada? O título do trailer de lançamento vem dizendo aqui Nova Hornet e o novo conceito 2022 A Honda deve estar planejando alguma coisa bem inovadora pra esse novo modelo Bem diferente de todas que a gente já viu Ela vem com um desenho bem futurístico Mais puxado de Zemil pra lá, sabe? Kawasaki Zemil Mas mantendo algumas características das Hornets que a gente já conhece aí Você olhar, você já bate o olho Já percebe a força do nome E o impacto que esse modelo traz aqui Pra bastante gente que é fã até hoje desse modelo Uma curiosidade que eu vou estar deixando aí em aberto Pra vocês comentarem, rapaziada É a respeito do som do motor que aparece nesse trailer Aparentemente é o som de um motor de dois cilindros Não tá muito parecido com o som de motor de Hornet que a gente conhece não, rapaziada Deixa nos comentários aí se você acha O que você acha a respeito desse som Pra mim tá parecendo um som de motor de dois cilindros Será que vai estar saindo uma Hornet nova aí com dois cilindros? A gente já viu na Europa aí a Hornet 900 Que não teve aqui no Brasil Acho que já tem Hornet mais de 1.200 também Então deixa nos comentários aí o que vocês acham a respeito desse som aí Que ficou bem misterioso aí O que será que vem por aí, rapaziada? Boatos também que essa Hornet não vai ser 600 cilindradas Vai ser de 700 a 800 cilindradas Pra fazer sentido o que a Honda diz no título do vídeo Que é o novo conceito Talvez seja aí uma moto de 800 cilindradas 700 cilindradas aí Que é uma linha que não existe por enquanto aí no catálogo de motos da Honda Então, rapaziada, uma outra curiosidade Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo Que essa moto já foi anunciada na Europa Eu já pesquisei aqui Foi pra ser bem mais exato Eu acho que é na Itália Tipo o Salão Duas Rodas lá da Itália Essa moto no site europeu da Honda Você já tem como reservar ela Sem nem saber como que a moto vai ser Vou tentar deixar um print do site da Honda aqui Vou mostrar pra vocês E você... A única informação que tem da moto É esse trailer Mas você não consegue ver exatamente como ela vai ser Mas já consegue reservar ela Sem nem saber como ela vai ser Isso aí é uma curiosidade meio... Eu acho que aqui no Brasil Isso não funcionaria Como é que você vai comprar um negócio sem nem saber? Aqui não tem nem como eu... Eu simular aqui o... O passo a passo da... Do interesse na moto aqui Mas pelo jeito essa moto já vai ser lançada lá E assim que tiver mais informações Vou estar trazendo pra vocês aqui no canal, rapaziada Então se você gostou dessa informação em primeira mão Tô lançando o vídeo agora Lançou esse vídeo hoje Esse trailer oficial da Honda hoje Já tô trazendo o vídeo pra vocês agora No dia seguinte Então é macho, rapaziada Se você gostou dessa informação Já deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo as suas opiniões a respeito Desse novo trailer Dessa nova Hornet E eu vou estar trazendo qualquer informação nova Aqui pra vocês de primeira mão Certo, rapaziada? Então acompanha nós Ajuda a gente aí no like E tamo junto, família Satisfação total E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.